Meu irmão se separou da mulher dele porque pegou ela bilungando com outro cara. Ela já tinha três filhos de um relacionamento anterior. Como tinha sete anos que meu irmão morava com ela, ela pegou e entrou na justiça, querendo que meu irmão pagasse pensão para os filhos dela, só que não deu em nada. Porque o pai das crianças é presente na vida deles, paga a pensão. O problema é que ela é muito preguiçosa, quer viver às custas dos outros e não quer trabalhar. Quando as crianças pagam a pensão, ela pega o dinheiro da pensão que era para ser usado com os filhos dela e vai para festas, para restaurante e deixa os meninos dentro de casa. Ela gasta com ela, o dinheiro da pensão já não é essas coisas todas, mas ela só vive de unha feita, cabelo feito e nada para as crianças. Eu digo porque eu presenciei tudo isso o tempo que ela morou com meu irmão. Muitas das vezes meu irmão até brigava com ela, né? Porque ele que tinha que comprar as coisas para as crianças e ela não comprava nada, era só luxando. E aí minha gente, o que é que ela faz? Eu me apeguei muito às crianças e quando é todo final de semana as crianças vêm para aqui comer aqui. Quando não é na semana mesmo, ela pega às vezes, liga para mim, pede para me pegar os meninos na escola e eu vou e busco, né? E aí ela passa dois, três dias sem aparecer e eu já não estou aguentando mais. Porque além de eles não terem nenhum laço sanguíneo comigo, eu tenho que estar com essa responsabilidade. Eu gosto muito das crianças, sabe? Mas isso para mim já está ficando bem cansativo. Às vezes até ela vem almoçar aqui em casa e ainda fica exigindo o que quer comer. Não quer comida, não, só quer comer lasanha, panqueca, essas coisas. Ainda fica reclamando quando eu não faço. Quando é agora meu irmão arrumou outra pessoa, veio aqui em casa almoçar, essa mulher chegou aqui, fez o maior barraco, botando a minha atual cunhada para correr. Eu fui e disse umas verdades para ela, né? Pensei até que ela ia ficar com raiva e não ia mais vir aqui. Apoio, ela continua vindo aqui quase todo dia. Eu disse ao meu marido, com a hora dessa eu vou chamar a atenção dela e vou dizer a ela que eu não quero mais, que eu não estou aguentando mais isso aqui. Eu só tenho pena das crianças, porque não tem culpa de nada, né? Não pediram para vir ao mundo e não tem culpa de ter a mãe responsável que ela tem. Me diga aí, gente, o que vocês fariam no meu lugar?